Então gente, eu já estou começando essa vida como ela é aqui, para levar vocês para um evento, hoje vai ser diferente, não vai ser só na minha casa, vamos para o evento da ASUS, isso mesmo. E o que acontece, em evento eu fico muito avulso, é muito avulso, porque eu sou um cara que eu sou meio tímido, entendeu? Então eu vou levar vocês, para vocês serem minha companhia, então eu vou ficar lá e eu vou sei lá, não sei como vai ser, mas eu vou mostrar. Vai ser no Samp Sky. Interessante, hein? Ah, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Como eu não sou besta, vou aproveitar que eu vou no Samp Sky, estou levando aqui a 85 milímetros, e um papel higiênico aqui, né? Porque se dá vontade de fazer cocô. Coitado da velha, ó. Como eu estava falando, a galera me chama para ir em evento, mano, mas eu fico muito avulso. Mas avulso para caceta, assim, eu não fico, eu não sei para onde olhar, eu encosto na parede. Fico assim, ó. Fico aqui, assim, encostadinho na parede, aqui, assim, ó. Fico assim, ó. É isso. Eu não sei me comunicar muito bem, então para mim é muito complicado esse tipo de coisa, tá ligado? Muito avulso. E aproveitando que eu estou com a 85, é óbvio que eu ia parar aqui no meu local de teste padrão, né? Já fiz essa foto aqui, acho que umas 800 vezes. Mas é muito legal, para testar a resolução da lente, tipo de coisa, é muito da hora. É, meu, 737, completamente avulso, sempre avulso. Mano, então, o Marcel saiu da ASUS, né, velho? Caraca, que estranho. Muito estranho. Se você apertar esse botão e girar essa chave aí, ó, você explode a União Soviética. Eita, galera. Mano, deixa eu contar para vocês uma história que aconteceu comigo aqui, ó, nesse local aqui, ó. O que que aconteceu? Eu estava aqui, nessa região aqui que eu mostrei para vocês, né, ó. E eu entrei em um desses lugares aqui, ó. Não sei se foi esse daqui ou se foi o outro. E eu fiquei lá dentro, fazendo fotos, vendo a exposição. E quando eu saí para ir embora, mano, eu tomei um susto. Porque estava todo mundo com roupa de época, carro antigo. Eu falei, mano, de volta para o futuro essa porra. Mas o que que aconteceu? Foi o seguinte, enquanto eu estava aí dentro, vendo isso daí, a galera estava montando um set de filmagens. Provavelmente dessas novelas da Globo, que passam de época, né. E eles estavam montando o set. No momento que eu saí, já estavam gravando e tal. Já estava até com faixa, assim, para não poder ultrapassar e tal. Foi interessante. Mas de volta no futuro. Aí, ó, o famoso pátio do colégio. Sografei muito aqui já. Bom, quem me acompanha faz tempo já deve ter visto um monte de foto minha. Nessa região aqui, assim, ó. Eu acho mal legal. Mano, olha esse número. É dois trilhões, cento e sessenta e oito bilhões, duzentos e dois milhões. E os mil ali não dá nem para contar que muda toda hora. Tudo aí é meu salário do YouTube aí. Vocês ficam me perguntando aí quanto que eu ganho? É isso aí. Aí, galera, o evento vai ser aí, ó. Aí, ó. Bora lá. Eu acho aquele prédio ali, ó, muito louco, velho. Muito louco. Pena que ele tá num lugar feio. Eu nunca subi nesse prédio. Ele é bem grandão, horroroso, mas é grandão. Nós vamos subir hoje. Eu tava aqui refletindo aqui, né, ó. Pô, é mó legal essa vista aqui. Eu já vim fazer ensaio aqui. Mas eu confesso pra vocês que hoje eu não tenho mais vontade, não. Já comecei bem. Entrado errado, mas tá jóia. Galera, quadragésimo segundo, hein. Auto-pacas. Eita, bicho. Tem gente pra caramba aqui. Eu já cheguei atrasado. Na verdade, não cheguei atrasado, não. Uma palavra dão de inglês. O que significa pra vocês? Então, quando a gente fala de produtos, dão de a gente fala de produtos. Mato da durabilidade. É muito importante. Como é que vocês vão nos apresentar? Por que beleza e porta? Todos os detalhes na nossa máquina. Não é só álbum. É a álcool. A voz também é a voz do sistema. É a voz de defesa. É a voz de defesa. A voz também é a voz. Então, quando vocês tentam de mostrar. A voz de defesa. O que eu posso dizer. Eu não escondi nada. Quem decidiu foi a minha letra. Mano, se liga nisso aqui Olha onde nós passamos lá É muito alto E galera, se liga Olha essas placas de vídeo Tem uma aberta aqui Galera, é surreal esses equipamentos aqui Olha o tamanho disso, mano É pesado Olha Antes que vocês perguntem, essas aqui já estão mortas Por isso que está aí aberta e você pode pegar Cadê o especialista? Eu estou esperando o especialista aqui que ele vai explicar para a gente Esse aqui é o Gilberto E ele vai explicar para a gente aqui Uma placa de vídeo Desmontada aqui Por favor, Gilberto Aponte aqui Explique para a gente o que é essas coisinhas Vamos lá Uma visão geral A gente tem uma visão expandida Então a gente tem um backplate Metálico Além de ajudar na dissipação de calor Ele ajuda no reforço da placa para ela não entortar Então é um conjunto O backplate O frame metálico Que é esse cara aqui E a dissipação HeadSync Aqui no HeadSync Nós temos O sistema do Azo Max Contact Que é o contato máximo Pode ver que parece um espelho É Esse cara Porque quanto mais polido Menos imperfeições ele tiver Mais contato ele vai ter no chip gráfico Que é esse cara aqui É esse aqui Essa daqui é a GPU Esse que faz a magia Esse que faz a magia Na verdade não é só ele É o conjunto todo Eu tenho o conjunto Eu tenho a GPU As memórias Então esses chips que estão em volta Que são as memórias E aí eu tenho toda a parte de BRM Que é a alimentação Da placa de vídeo 5 mil pessoas atrás de mim aí Eu tô avulso Como eu falei pra você Que ia acontecer Galera Essa linha aqui é pra nós A linha ProArt É bonito demais Esse monitor aqui é ignorante demais Olha esse aqui Olha esse PC aqui Olha esse aqui Aí galera É muito alto Olha aquele prédio Que eu achei bonito Que eu falei pra vocês Olha o que é que eu pulo Gente Pula Ele falou Pula aqui da view E eu pulo Não, não Só espera eu sair Segura a minha bolsa Porque a minha bolsa tá pesada Vai, vai, vai Mano É interessante É interessante Galera Rapaz do céu Dá pra ver minha casa daqui Eu tô aqui sentado agora Aqui ó A 150 metros de altura Interessante É gente Acabou o evento Foi muito legal Muito legal Eu tava lá Foi muito bacana A ASUS tá trazendo Os produtos novos Essa parte de PC Normalmente eu mostro A parte de smartphone E agora a parte de computador Eles ficaram de me mandar Pra eu fazer review Aquele monitor Pro arte Esse vai ser fofo Aproveitar Que eu tô aqui no centro E vou dar uma chegada Ali na 7 de abril Pra mostrar pra vocês Aquelas galerias Que vende equipamento As coisas de fotografia Vamos lá Galera É aí ó Aí vai ter Várias lojas De fotografia De equipamento Eu acho meio caro Mas É aí Arrumar câmera também Tem bastante Vamos entrar aí Aí ó Os usadinhos aí Ó Ó Ó 5D Mark III Ó 8 e 100 Caro Caro D750 Ó 7900 Os classicão Aqui ó Ó Ó Ó os Godox Ah moleque Tem aí também ó Caro Várias lojas aí Se você arrumar sua câmera E você vem aí Caro Ó Essas aqui ó Ó Caro Viu uma outra ali Caro Aí tem uma outra ali também Que eu vi que eu achei legal Caro É isso aí Se você quiser comprar um equipamento aí Caro Você já sabe o lugar Caraca O maluco mandou ali ó O terninho azul ali ó Ó Olha lá gente Minha mãe tá com cara de petisco Doido Explica aí mãe O que que é cara de petisco Quando eu tô passando mal Ele fala que eu tenho cara de petisco Bom dia meus amigos Ó Ganhei um bonezinho da ASUS Ó Legal Ah vamos lá Que eu tenho que arrumar o estúdio Que tá uma bagunça mano Tá uma bagunça Deixa eu acender a luz aqui Pra melhorar né Ó Tá uma bagunça Hoje eu tenho um ensaio Mas tem que arrumar tudo isso aqui Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui Deixa eu fechar essa porta Pera aí Cara O evento da ASUS ontem Foi muito legal Muito legal Foi É difícil assim Eu não sou muito fã de evento Eu fico meio deslocado Eu falei pra vocês Avulso Completamente avulso E claro Óbvio que eu fiquei avulso Mas ainda assim Era um evento agradável Sabe Tinha coisas ali pra você fazer Depois da explicação Você viu Eu mostrei pra vocês Os itens né Tava tudo lá pra gente Pôr a mão Pegar mesmo Isso aí Achei bem legal Tinha um monte de gente Famosa lá né Do YouTube Não tirei foto com nenhum Porque eu não Não faço isso Sei lá Me sinto estranho Fotografei lá Aproveitei Vocês viram que eu levei a 85 Eu fotografei a Vicky Que é a menina que conversa Comigo ali Sobre os lances da rádio Ó Vamos te enviar isso Vamos te enviar aquilo Ela é uma pessoa Ela é uma pessoa assim Sensacional Já tive até Já até mandei mensagem Pra ela Falando Cara Você é diferenciada Você sabe aquela pessoa Que ela é super simpática É a Vicky Porque assim Nesse meio aqui De influencers Youtubers Produtores de conteúdo Cara É tudo tão mecânico A comunicação Sabe Tipo assim ó Bom dia Ronaldo Gostaríamos de te enviar Este produto Para você testar É tipo assim E a Vicky Ela não é assim Ela fala Normalmente Não é um robô Caraca Que legal Não estou conversando Com um robô É tão robotizado Essa parte Que você olha Essas pessoas falando Você olha a foto Você fala Mano Será que é essa pessoa mesmo? Será que não é uma mensagem Engravada Alguma coisa assim? E por isso que eu achei A Vicky Uma pessoa muito simpática Muito legal Uma pessoa de verdade Aí ela me reconheceu lá Eu falei Vicky Deixa eu fazer uma foto Sua Que eu vou Testar A ProArt Aquela tela ProArt Da Asus Para ver se é boa mesmo Então fiz a foto dela E editei lá na hora Quis ver a imagem E aí estava conversando Com o rapaz da Asus Lá E falou que eles vão enviar Um ProArt Para mim Para eu fazer teste E mostrar para vocês É uma pena Que eles não vão me dar Monitor ProArt Mas é isso Agora chegou de enrolar Vamos arrumar Aqui que eu tenho ensaio Hoje eu vou testar A 85 Na parte de retrato Aqui dentro do estúdio Porque o ensaio Que eu vou fazer Que é um negócio meio elfo Não combina com a rua Combinaria Sei lá Com uma floresta Alguma coisa assim Mas como eu não marquei nada Externo Eu vou fazer só aqui dentro do estúdio E eu acho que eu vou aproveitar E fazer alguns cliques Com essa câmera Aqui também Ah não está aqui Está lá em cima Que é a câmera do Vitor Um membro do meu canal Que me emprestou Que é a T7 Plus Vou fazer uns cliques também Que vai entrar para o review dela É isso Ah E também não está aqui dentro Eu quero falar das coisas Mas não está aqui Está tudo lá em cima E eu vou testar também A 50mm 1.2 Que a Make me enviou É isso Tem vários testes para fazer hoje E tudo esse teste Tem que ser feito Dentro de um ensaio De verdade É isso Bora arrumar Vai para de falar Antes de eu começar Deixa eu mostrar para vocês O meu sistema de captação De água High-tech Né Olha meu estúdio aqui Olha você está vendo ali Essa rachadura Esses dias tem chovido bastante Para quem é velho de guerra no canal Vai lembrar que aqui tinha Tipo uns buracos Aqui tinha Um buraco Uns buracos Uns buracos Que atravessavam Aqui era tipo uns tijolos Colocados de lado Com os furos para lá Então a gente ficava aqui Com aqueles furinhos Em uma entrada de luz E para o estúdio Isso não era bom Eu tampei Meu pai tampou Mas não está legal Rachou tudo E começou a cair água Então choveu bastante Esses dias Eu tive que fazer aqui Um sistema high-tech De captação de água Que é esse sistema aqui E a água está lá Está funcionando Então aqui Acontece pequenas gotículas Que vem escorrendo de lá Gotículas É captado por esse sistema High-tech Cai lá E depois a gente usa Essa água aí Para tomar Fazer chá E fazer suco Para vocês Como vocês vêm visitar E aqui é a mesma coisa Porque não basta Ter um Tem que ter dois Você acha que vai ter Uma goteira só Vai ter várias Então Aqui também Todo sistema high-tech Isso aqui já é um pouco Diferente Isso aqui é um pouco Mais ousado Que é um sistema Que a gravidade Influencia um pouco mais Isso aqui eu guardei Não sei pra que Eu vou lembrar Vou deixar guardado Tem algum motivo De eu ter deixado isso aí E também vem aí Cumprindo sua função Muito bem Pegando toda essa água É um sistema high-tech Só se vê por aqui Outro sistema high-tech Que eu criei E vou patentear Se você ver aí O estúdio da Vogue Usando Você por favor Comenta comigo Que eu vou processar Que é o sistema De fios flutuantes Olha aí Ó Ó Ó Ó Por que essa tosqueira Aqui né gente Deixa eu explicar agora Sério Aqui costuma ficar Os fios De flash Iluminação Esse tipo de coisa E normalmente Essa Esse tripé Não sei lá Como é que chama isso aqui Ele fica ali Fica passeando ali Ó Raramente ele tá desse lado Né Normalmente fica aqui E aí cara O que acontece Os fios ficavam Tudo aqui no chão Ó Um engruvinhado De fio E eu falei mano Eu preciso levar Elevar todos esses fios aqui né Porque aí não fica no chão É fácil de eu arrastar Aí eu fiz esse sistema Super high tech Super moderno né Que tá dando certo É feio mas dá certo né Quando eu preciso colocar Vários fios Eu passo aqui Passo ali Eles ficam tudo aqui assim Na parede Mas não fica no chão Que é o mais importante É isso aí ó Mais um patenteado Ronaldo Chupetox Eu paguei 15 reais Nesse banquinho E eu tô extremamente feliz Eu falei Caraca Que boa compra Paguei 15 reais Nisso aí ó Ó Eu pagaria até 20 Galera é o seguinte Tá tudo pronto aqui ó Tá tudo bonitinho A menina já chegou inclusive Só que ela esqueceu a maquiagem Ela foi comprar aqui embaixo E hoje é dia hein Vou testar aqui ó Então aguardem no vídeo Tá Esse ensaio vai tá em vídeo Ok Vai ser o teste desse daqui Esse tripé também Bem interessante Que a KF me mandou É isso Ah Outra lente que eu vou testar Que ainda não mostrei pra vocês Mas vai ser essa 50mm 1.2 aqui Tá Vai ser bem legal hoje É isso É isso Meus amigos e minhas amigas Hoje é domingo Domingão Ontem eu passei o dia inteiro Editando Editando parte desse vídeo Que vocês estão vendo aqui Vida como ela é Deixei já no esquema Hoje eu vou Em um parque Vou procurar um parque Porque eu tô testando Esse smartphone aqui Da Xiaomi Que eles enviaram E agora eu preciso fazer Umas fotos na rua Eu queria fazer Algumas fotos bem Normal Assim Fotos no parque Mesmo que eu acho que é O que a maioria das pessoas Usam no smartphone Fazer fotos dos filhos no parque Esse tipo de coisa Vou aproveitar Que eu vou lá Já vou levar o Z Fold Também Porque eu já vou fazer Comparativos com ele Vou deixar alguns arquivos Aqui dentro Já também Esse aqui Que é o S22 Ultra Também vai entrar Pro comparativo Talvez não Nesse primeiro vídeo Que vai ser mais Apresentação Desse produto E os testes Depois Mais pra frente A gente faz um comparativo Porque esse aqui Vai ficar pra mim Bom Ah, pra quem me pergunta Ronaldo Você é patrocinado Pela Samsung Você pode fazer isso? Então O meu patrocínio Com a Samsung É só Instagram Eu não posso falar De outra marca No Instagram Outra marca de smartphone Mostrar um produto concorrente Isso eu não posso Realmente estar no contrato Youtube eu sou livre Youtube eu nunca vou Deixar vinculado Assim A menos que paguei muito Aí é diferente E aí Pô Você sabe Porque senão Eu fico sem conteúdo Hoje o smartphone É um equipamento Muito relevante Tanto na parte de fotografia Quanto na parte de filmagem Eu produzo todo Meu canal com smartphone Então eu não posso Ficar travado Então é isso Vamos lá Vamos dar um rolezinho Não sei se eu vou conseguir Filmar bastante Porque eu vou estar Concentrado aqui Em capturar bons arquivos Com esses três smartphones Pra comparar Mas é isso Vamos lá Vai Aqui no parque Cheguei agora Já fiz algumas fotos Ali no caminho No metrô Esse parque é bem legal Foi um dos parques Que eu Aprendi fotografia Acho que eu já falei isso Mas tudo bem Vamos procurar alguma coisa Aqui pra gente fazer foto Pra esse review Review é legal Eu gosto muito Eu gosto muito de fazer review Porque me exige Muito Muito Quando vocês veem um vídeo lá Sei lá Entre 10 a 15 minutos Cara Demorou dias Pra fazer Dias E eu tenho que cortar Um monte de coisa Senão fica longo demais Mas eu curto Estou curtindo bastante Fazer review E agora Essa aproximação Empresas de smartphone Putz Estou gostando bastante Cara Eu gosto muito De testar smartphone Porque se você For parar pra ver Hoje Ele é quase que completo Ele tem a parte Da fotografia A parte de entretenimento Então É impossível Você deve estar vendo Esse vídeo Do smartphone Estou achando muito legal Esqueci o nome Desse parque Aqui Ficaram no carrão Só que ele não era Desse jeito Reformaram Fizeram uma reforma Bem legal Ali fica as piscinas Fizeram uma reforma Bem interessante Aqui Tá Chega de falar Vamos caçar alguma coisa Aqui Pra fotografar Esse parque aqui Vai ser um daqueles parques Que eu vou vir direto Fazer review De equipamento Quando precisar fazer Review de lente Review de câmera Porque ele é de boa Ninguém me enche o saco Aqui E não é Extremamente longe Da minha casa Então ó Joia Meio sermos uma porta velha Ali hein Eu gosto de porta velha Pra fazer foto Porque tem textura Né Ah Interessante Acho que a gente consegue Fazer uma foto aqui Simples Mas Que Vai ser bom Pro review Mano Me lasquei Véi Começou um soró Da preula Aqui ó Ainda bem que eu tava Perto do metrô Já entrei com o metrô Ó E já ó Eu acho que eu me lasquei Eu acho Que eu me lasquei Tudo pro conteúdo Mano Completamente Espero que não tenha molhado Acho que não molhou não Aqui não Aqui não Coloquei até meu Boné ali pra dar uma Se liga Como esse vídeo começou Eu mostrando meu sistema De captação de água High tech Olha ele funcionando Aí pra vocês Coisa fina Isso aí é coisa Pra quem Entende Ó Coisa fina Assim termina Se vida como ela é Todo Úmido Isso aí Não esquece de se inscrever no canal Deixa aquele joinha E fui E fui Tchau Tchau